Tá travado Alright guys, hands back, hands on the boys and the entire ride, ok? Ai meu Deus Meu Deus Ai meu Deus do céu Hank Não Hank Calma Fica olhando Olha pra lá isso Caralho Nossa Não Ai 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 Piado Ai piado Vai tomar no cu Ai caralho Caralho Nossa Nossa Caralho Caralho Ai meu Deus Caralho 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 Não tem mais pra gritar agora Ai Ai deu negocio na barriga Olha como é que é bonito aqui em cima Olha, dá pra ver a Disney dali A Disney ali Dá mesmo Ai Caralho Ai Ai meu Deus Dá pra ir de novo? Tu quer ir? Eu quero Tá doido Tá doido Hehehe O único problema é que é caro Ai Hehehehe Hehehehe Meu Deus É É É É legal Dá pra ver tudo É bom? Hehehehe Hahahaha Gela Grito Gelado É Feliz